Olá, para identificar o golo mais bonito que eu fiz pelo Benfica, tem dois golos à memória, um na taça UEFA, antiga taça UEFA, na Bélgica, contra o Lierse, é um cruzamento lá direito do calado, é um ressalto para fora da área e eu sem deixar a bola cair ao chão, arremato que o pé esquerdo, que não era o meu melhor pé, e a bola antes de entrar bate-me na traça e já entra de dentro da baliza. Na segunda parte, calado entrou para o lugar de King e o resultado não se fez esperar. Marcelo continuou a ser protagonista, aqui um golo de bandeira, o segundo do Benfica. Uma figura decisiva neste Lierse Benfica, depois de ter sofrido uma carga que originou o primeiro gol do Benfica, Marcelo assinou o momento da noite, este remate. Foi um golo bonito, tecnicamente bonito, mais bonito do que o outro que eu fiz contra o Guimarães, mas esse do Guimarães, por ser um golo com a importância que foi, com a maneira também diferente, foi um salto de peixe, um chamado salto de peixe, um cruzamento lá direito do Paulo Bento, e eu vi que só saltando para junto da Real ver que conseguia tocar na bola de cabeça, e a bola entrou e permitiu que o Benfica passasse a meia-final da traça de Portugal. Foi um golo no prolongamento, ganhamos 1 a 0. Tudo por tudo, do capitão sai o trinco Bruno Caires, entra mais um ponta-de-lança, Marcelo, mas aos oito minutos da segunda parte, finalmente o golo centro de Paulo Bento, e Marcelo a antecipar-se à defesa do Vitória e a fazer de cabeça o golo que colocou o Benfica nas meias-finais das meias-finais da Taça de Portugal. Festa no Estádio da Luz, Marcelo finalmente a abrir o caminho do golo, a aparecer ali oportuníssimo a cabecear, sem hipóteses para o guarda-redes do Vitória. E foi o golo mais, esse no meu delício, os golos mais bonitos que eu fiz. O jogo mais importante, isso já não tenho dúvida, foi o jogo também da Taça de Portugal, nas meias-finais, não recordo assistência, quase 70 mil pessoas no antigo Estado da Luz. Eu entro na segunda parte, 0-0, jogo logo a prolongamento, e no prolongamento eu faço dois golos, vencemos 2 a 0. A resistência leirense aguentou até ao prolongamento, 0-0, 30 minutos complementares, onde se refletiu a natural supremacia do Benfica. Paulão entrado na equipa, belo lance de Valde, e depois a finalização de Marcelo para o primeiro golo dos encarnados. Aos 112 minutos, finalmente o Benfica marcava, acabava a resistência leirense. 7 minutos depois, 2 a 0, entendimento entre João Pinto e Hélder, e Marcelo sozinho, a fazer assim o segundo golo da confirmação da vitória encarnada. E possibilitamos a ida. A final da Taça de Portugal, vencemos 3 a 1 contra o Scott, e eu sagrei no melhor marcador do Benfica na Taça de Portugal. É sempre bom, é sempre gostoso lembrar esse jogo, e a maneira como eu acabei o jogo, e ver o estádio gritar pelo nome no final, é sempre de uma alegria, e transmite uma saudade muito grande. Então, vamos lá.